Bom galera, teve uma treta ali no quarto, na verdade foi lá fora, entre o César e o cara de sapato. Aí o Black foi lá falar o que tinha acontecido lá no quarto, que ele falou a justificativa dele, dele ter chamado o Ricardo daquelas coisas, de doido, etc, etc. Porque ela é da área da saúde, isso pra ele é normal, essa justificativa. Quando uma pessoa tá com dor na perna, procurou ortopedista, etc, etc, blá blá blá. Bom, nessa conversa, o Ricardo, o César fala, eles sempre querem estar certo. Aí a Kay Alves fala, até agora só saiu gente do outro lado deles, né? Alguma coisa de errado eles tão fazendo. Aí o Cristian fala, e vai sair um hoje. Uai, vocês concordam com o Cris? É, por o que eu tô vendo, tão querendo tirar o Alface, né? Então, talvez eles não estejam errados aí. O que é que vocês acham? Porque por as enquetes, agora que deu uma virada na enquete, agora o pessoal tá querendo tirar o Cris, né? Mas, desde cedo, as enquetes estão dizendo que sai o Alface. Inclusive, agora há pouco, a enquete das 18. Que sai, aqui na enquete das 18, o Alface tá sendo eliminado. Com 29,80. O dançarino do TikTok, Fred, tá aqui com 27. Eu acho impressionante como as pessoas estão deixando esse dançarino aqui. Mas, cada um, cada um, com 2 milhões e poucos votos. Então, o que é que vocês acham, gente? Deixa a sua opinião aí. Se realmente é o pessoal lá do outro lado, o Alface mesmo vai vazar. Porque, por mim, eu tirava esse dançarino aqui. Não tirava nem o Christian. Eu tirava o dançarino do TikTok. Mas, o povo que manda, né? Fazer o quê? Diga a sua opinião aí nos comentários. Tchau. 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 Obrigado.